Boa noite pessoal entrando, boa noite pessoal, vocês me ouvem bem? Podem me dar um sinal, se estão me ouvindo bem, se está legal. E aí pessoal, alguém? Estão me ouvindo? Certo, estão me ouvindo? Parece que não. Pessoal, alguém está me ouvindo? Vocês podem me dar um feedback do áudio. A Francesca, a Francesca disse que está legal, o Ricardo também está legal. Beleza. Já são quase oito horas, vou chamar a Paty aqui para ela dar um oi para a gente. Oi, Paty. Tudo bem? Joia, e você? Tudo joia, e você? Está me ouvindo bem? Estou te ouvindo muito bem. Pessoal, está ouvindo a Paty bem? Oi, gente. Tudo bem? Alguém dá um feedback para a gente aí, se está ouvindo bem a Paty? Eu estou com um problema hoje de internet aqui em casa, então se cair alguma coisa, você me avisa que a gente vai entrando. Se cair, eu assumo. Se cair, eu dormi no peito e sai jogando, Paty. O Lucas falou que está ouvindo a gente bem. Vamos começar, então? Já são oito horas? Faltam dois minutos. Faltam dois minutos, então, Paty, olha só. Conta um pouquinho da sua história com a nutrição para a gente, para quem não te conhece. Sim, então. Então, você me conhece desde os primórdios lá do lado de Pouco, né? Já tem uns aninhos, já, né? Dali, eu toquei, né? Então, foi assim, eu comecei a... Eu sempre tive problemas de peso, essas coisas todas, sempre estudei muito, assim, por ponta. E um dia caiu um livro de Etkins na minha mão e Etkins me levou para os grupos de Etkins. E que nos grupos de Etkins eu ouvi sobre low carb, sobre palio, quando eu digitei isso na internet e eu caí lá no blog do Solta e desde lá eu nunca me insumi, né? Foi por causa disso que eu fui fazer a nutrição. Como é? E foi por causa disso que eu fui fazer a nutrição, porque foi a única coisa que conseguiu me tirar da obesidade, né? E reverter a minha síndrome metabólica. Certo. E deixa eu te falar. E antes você era o quê, Pátio? Antes você era o Manu de Top? Eu sou pastor de área de administração, eu trabalhei com qualidade total em indústria, essas coisas assim. E era isso, administradora, tu dá a ver, né? É, mas uma vez que você cai no site do Tô Solto, você tem... Acabou, ali é uma vez de conhecimento, né? É verdade. Eu tô tentando fixar um comentário aqui com o tema da live, mas... Ah, tá. Não tô conseguindo. Você sabe fazer? Peraí, acho que eu vou conseguir. Sei não. Ah, ah, ah. Não tô conseguindo. Se alguém só... Aliás, você é muito mais novo que eu. Você tinha que saber essas coisas muito melhor que eu. Não, não tô. Mas eu tenho brigada aqui ainda, falando musa louca. Eu tô aprendendo aí. Pátio, então vamos começar? A primeira pergunta, vamos começar do começo, né? O que é dieta cetogênica? Então, na dieta cetogênica, é melhor a gente comparando assim, né? Com uma dieta ocidental. Uma dieta ocidental, a base dela é carboidrato. É glicose, né? E já a dieta cetogênica, a principal fonte de energia vão vir das gorduras. Essas gorduras podem estar tanto na sua alimentação, quanto nas suas reservas de energia. Por isso que a gente diz que dieta cetogênica, a pessoa vira assim, uma máquina de queimar gordura, né? Então, vai queimar o pinozinho, o colote e tal. Mas, também, da gordura que você tá ingerindo, né? Agora, sabe, Filipe? Eu acho interessante a gente falar assim, o que a cetogênica não é. Não é, né? É uma moda, né? Pergunta, Luísa. Ela existe há 100 anos pra tratar a epilepsia, né? E as pessoas pensam que foi inventada logo ali, né? Que tem pouco tempo que a cetogênica foi inventada. Mas, se a gente for parar pra tentar, nunca existiu plantação de macarrão, pé de pão, né? Coisas não existiam. E mesmo numa época de caçadores e coletores, a disponibilidade de carboidrato era pouca, né? Perfeito. Era tipo, nunca. Era, às vezes, era mandioca, batata, essas coisas assim. São invenções humanas, não é uma coisa que não é disponível. Paty, dieta da moda... Vamos chutar o pau na barraca já de cara? Dieta da moda é pão integral com ricota light. Tu errada? E que você já comeu também, hein? Já, já. E com leite de soja também. Com leite de soja e peito de peru light. Ai, Maria. Nem me lembro. Então, vamos lá, Paty. E quem pode e quem deve fazer dieta cetogênica? Assim, poder... Qualquer pessoa pode fazer dieta cetogênica, né? Não tem uma restrição. Porque, no final das contas, é aquilo que a gente sempre... É comida de verdade. Perfeito. Então, poder qualquer pessoa... Agora, quem deveria fazer uma dieta cetogênica é uma outra história. Eu penso assim... A dieta cetogênica, ela é uma dieta de baixo carboidrato. Very low carb. Só que ela é muito baixa em carboidrato, certo? Então, as pessoas que vão precisar de uma dieta dessa... São pessoas que não se dão bem com o metabolismo de carboidrato, de glicose, né? Diabético, por exemplo. Eles se beneficiam bastante de uma dieta cetogênica ou de uma dieta low carb. Às vezes, basta uma low carb, né? A diabetes, ela pode acontecer em duas situações. Por resistência à insulina ou pela falta da insulina, né? O corpo resiste à ação da insulina ou pela falta de produção da insulina. Então, sem insulina, não tem metabolismo da glicose. Então, precisa tirar a glicose do corpo. Você não pode ficar comendo, comendo, comendo glicose. É a epilepsia, é o que a gente acabou de falar. São mais de 100 anos de uso de dieta cetogênica para tratar a epilepsia. A gente tem a Charlie Foundation, a Myoclinic. Existem outros institutos que se dedicam a pesquisa disso, né? Da aplicação da cetogênica para tratar a epilepsia. E hoje, a Charlie Foundation mesmo é uma que já pesquisa para tratamento de câncer, de Alzheimer, né? Então, quem quer experimentar a cetogênica para usar os corpos cetônicos como um anti-inflamatório ou para o controle da dor ou para a fibromialgia. A gente tem aí vários estudos mostrando que eles podem trazer benefícios. Então, tem pessoas que eu acho que já me devem buscar a cetogênica como terapêutica, né? Na verdade, eu acho que é o que você poderia fazer. Certo. Paty, tem se falado de dieta cetogênica para câncer. Eu costumo falar para os meus seguidores que tudo que eu falo no Instagram, tudo que eu escrevo, que eu comento, são coisas que eu falaria para os meus... São coisas que eu falo para os meus familiares. Ou seja, são coisas baseadas no que eu estudo, no que eu acredito. Então, tem muita honestidade com o que eu falo. É um paráxel com câncer. Você diria para fazer dieta cetogênica? Nossa, para ontem. Para ontem. Eu diria para acompanhar a doutora Janaína imediatamente. Justo. A doutora Janaína endócrina, né? Nossa, sensacional, né? Ela está encabeçando isso no Brasil de uma forma maravilhosa. E nós estamos junto com ela, tem um grupo sensacional com ela, né? Estudando a terapia metabólica para o tratamento do câncer. E a cetogênica, ela entra como adjuvante, assim, forte. Forte. Nenhuma loucura de abandonar o tratamento medicamentoso, mas... Não. E assim, a pessoa que ela deve fazer cetogênica, normalmente, ela vai chegar no nutricionista, ela vai chegar com a indicação, fala, olha, eu preciso fazer cetogênica. É diferente de uma pessoa que quer fazer cetogênica porque você tente melhor assim, né? Desse jeito. Ou, por exemplo, o diabético. O diabético também precisa de acompanhamento médico. Agora, a pessoa que tem resistência à insulina e ela quer tentar a cetogênica, eu falo assim, sabe? Vocês já viram essa postagem minha lá. Quer começar? Começa primeiro com comida de verdade. Primeira coisa, né? Primeira coisa. Mais simples. Começa com comida. Mais simples. Porque pode ser que isso baixe, né? Perfeito. É... Legal. Então, vamos lá. Paty, mas aí... Então, você falou uma dieta cetogênica, que é uma dieta sem carboidratos, rica em lipídios e proteínas, certo? Pouco carboidrato, não zero. Não zero. Pouco carboidrato, certo. Mas o cérebro não precisa de glicose? Não preciso de comer uma batata ou um docinho para ter glicose para o meu cérebro funcionar? Então, de novo, é bom a gente lembrar que a gente não evoluiu, né? Com árvore de pão, plantação de macarrão, essas coisas assim, né? E também não tínhamos essa disponibilidade toda de carboidratos, né? De ir ali na feira comprar batata, comprar enfim, né? Essas coisas eram raras. Frutas eram coisas raras. E nem tão doces quanto as frutas que a gente come hoje. Nós não evoluímos com isso. Tudo bem. Mas sim, o cérebro precisa de glicose. Precisa? Sim. Mas quem disse que a glicose tem que vir da comida? Uma dieta que é baseada em carboidrato, ela vai ter muita glicose. Ok. E a dieta que não tem carboidrato, o cérebro vai ser alimentado, sim, pela gliconeogênese. A gliconeogênese consegue fabricar a quantidade de carboidrato que o corpo precisa com folga. O cérebro, a gente tem assim, por definição, precisa de mais ou menos 120 gramas de carboidrato, de glicose por dia. Isso é uma dieta baseada em carboidrato. No nosso fígado, ele produz 200 gramas de glicose por dia. Então, ainda sobraria de gruja, se o cérebro resolvesse usar toda a glicose que o fígado produziu, sobaria 80 gramas de carboidrato. Mas não acontece isso quando a gente está certo adaptado, sabe? Nos livros de fisiologia, isso é muito bem escrito, que quando a gente tem uma dieta baseada em gordura, o cérebro vai preferir usar os corpos cetônicos. Ele chega a usar entre 50% a 80% corpos cetônicos e poupa a glicose. Perfeito. Então, tem estudos assim, desde 1960 e alguma coisa, mostrando que o cérebro, ele chega a preferir os corpos cetônicos à glicose, quando você tem uma dieta que não é baseada em glicose. Certo. Então, eu não preciso comer um prestígio para trazer glicose para o meu cérebro. Está funcionando. Do justo prestígio? Você vai começar a passar lá. Mas, Pat, sabe uma coisa que eu falo também? Eu falo o seguinte, as pessoas, quando acontece uma tragédia, que elas ficam soterradas, elas morrem por sede, por falta de água. Então, o cérebro delas continua funcionando até os últimos momentos. E está há 7, 8, 10, 20 dias soterrado. Não fica tanto tempo por causa da água e não por causa da ausência de carboidrato ou ausência de qualquer nutriente. E você vê, a gente tem relatos de jejuns de um ano, que a pessoa não morreu, a pessoa ia para o hospital de bicicleta, enfim. Cabeça funcionando legal. Normalmente. Vamos lá para a próxima. E com relação a quantidades. As quantidades, elas são importantes em uma dieta cetogênica? Pode comer abacate, ovo, bacon e queijo à vontade? E como saber, isso foi uma pergunta que mandaram para a gente, como saber se estou exagerando ou as quantidades de carne? É, assim, né? Não existe nada à vontade. E você deve saber isso bem também, nem água à vontade. Nem água à vontade. Não existe nada à vontade. E todas as vezes que eu vejo esse tipo de pergunta, o que me vem à cabeça é que, assim, a pessoa, ela quer comer à vontade. Para que comer à vontade? Isso é a mentalidade de quem, como eu também, eu já sofri muito com dieta cetogênica, morri de fome o tempo todo, né? Então, você fica uma coisa pensando, meu Deus, o que eu posso comer à vontade? Alpasse, água, o que mais, né? Gê? É, gê. Então, mas tudo que tem excesso no corpo, se tem excesso de calorias, a pessoa vai engordar. Ela vai engordar. Então, não é assim, em qualquer dieta, não existe nada à vontade. Não existe essa vontade. E essa questão do exagero, né? Fala, mas eu quero comer à vontade, eu preciso comer. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Porque para que se sentir empazenado, estufado, né? Tem que ter uma relação mais saudável. A Jojô falando isso, a Jojô! A Jojô falando, Bento, Bento também é bom de comer. Então, aí a gente vê aquele fato de sempre. A gente sugere comer até a saciedade, comer quando tem fome, a tal coisa toda. Mas eu entendo que num primeiro momento pode ser muito difícil identificar o que é fome de verdade, o que não é fome emocional, o que não é vontade de um comfort food. E identificar o que é a saciedade, que a saciedade, ela vem bem, 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 bem antes do estar entupido. Perfeito. E eu sei que é difícil, gente. Eu sei que não é fácil. Principalmente depois de 50 anos de deseducação nutricional, onde todo mundo ficava mandando você comer nessa quantidade, essa e tanto. Então, você está acostumado a ter alguém te mandando fazer isso. Mas, na verdade, o que é o ideal é a gente aprender a ter uma relação nova com a comida. Talvez, se observar um pouco, né, Bati? Eu vejo comigo, assim, café da manhã, pra mim, eu percebo que é completamente cultural. Eu não tenho fome de manhã. E várias vezes eu tomo café da manhã, mas por cultura, porque o café está lá, mas fome mesmo não tem. É engraçado, né, essa coisa do... Eu acho que foi o Jojo, uma vez, que falou isso comigo. Que, por exemplo, em Portugal, café da manhã era chamado pequeno almoço. Não é café da manhã. É uma refeição. É uma refeiçãozinha, né? Então, às vezes, não precisa daquela refeição. Porque quando você chama café da manhã, aqui no Brasil, você pensa em pão com leite, com café, não é isso? Com margarina, né? Você não pensa em comida. Em outros lugares, não. Em outros lugares, as pessoas podem comer comida. Não tem problema nenhum, né? E, às vezes, você consegue quebrar esses paradigmas e falar... Olha, tá com fome de manhã? Porque, sério, tem pessoas que têm fome de manhã mesmo. Mesmo. Amanhece, morta de fome. Então, fome é quando é comida. Pra que comer pãozinho, não sei o quê e tal. Agora, quando vira pra mim e fala assim... Ah, não, mas eu não... Ovo de manhã... Então, você não tá com fome. É verdade. Você come, fome. Se você tá com fome, você come. É verdade. Come bicho de manhã. É verdade. Muito, muito, muito verdade. Eu lembro que uma vez eu saí de um jogo de futebol e era tipo 11 da manhã. E eu tinha jogado umas duas horas. E aí tinha um desses churrascos no bafo na beirada da estrada. Ai, que delícia. Era um delícia. Aí eu pedi um pedaço de carne e veio uma carne bem gordurosa. Então, 11 da manhã eu tava comendo essa carne e eu tava com tanta fome que é engraçado. E eu instintivamente eu tava atacando mais a gordura da carne. Porque o corpo sabe que aquilo ali é mais energético, né? Então, a gente... Às vezes... Às vezes... Às vezes, não. Muitas vezes a gente não ouve os nossos instintos e não sabe se entender, né, Paty? A Jojo tá falando aqui que ela come carne gelada. Carne gelada é uma delícia. O povo não come pizza gelada. Por que que não tem que comer carne gelada? Qual que é o problema? Carne gelada? Carne gelada pra mim é... É aquele presunto de parra, só. Experimenta. Ué? Não, não. Tem também aquelas poteadas lagartas, aquelas coisas poteadas. É verdade. Como que é? Carpate. Carpate. Não consegue. É verdade. Então, vamos lá. Paty, quem tirou a vesícula pode fazer de antaciturgênico? Então, no geral, não tem problema nenhum. Porque o que que acontece? A vesícula, ela é pra armazenar a bile, né? Mas, quando a pessoa tira a vesícula, pode ser que demore um pouquinho ainda pro intestino se adaptar à quantidade de gordura. Perfeito. Mas, eu, pra ser honesta, eu ainda não vi acontecer. Porque, normalmente, o que que acontece? As pessoas tiram a vesícula, não sabiam que tava acontecendo isso nem nada, nem estavam fazendo low carb ou não estavam fazendo cetogênica. Daí, elas começam a dieta. Mas, então, elas já tinham uma outra dieta, onde já tinha se adaptado. A vesícula já tinha se adaptado. Entendeu? Então, raramente... Eu nunca vi dando problema assim. Tem a possibilidade de dar problema. E, se tiver problema, o que que a gente faz? A gente fraciona as quantidades de gordura na dieta. E ainda tem isso, né? Porque, eu acho que até foi uma pergunta que fizeram. A cetogênica, ela não é, obrigatoriamente, uma dieta alta em gordura. Certo. Se eu for comparar com uma dieta ocidental, normal, uma piramidezinha, vai ser entupida de gordura. Certo. Mas, acontece que, numa dieta com comida de verdade, você tem lá presente a gordura que tá naturalmente nos alimentos. Você não tem que ficar adicionando gordura. Então, geralmente, não tem problema nenhum, não. A galera, você soca muito azeite, óleo de pouco... Ah, não. Isso aí não é necessário. Certo. Se a sua dieta, ela tem que ter mais gordura por algum motivo de tratamento, enfim... Ou, por exemplo, uma criança que tá crescendo, né? Ela precisa de aporte calórico, né? Perfeito. Então, você pode colocar um pouco mais de gordura e tal. Mas, daí, não vai ser ruim, né? Pra ela. Porque ela tá precisando daquilo. Ela vai usar aquilo, né? Ok. Dentro dos 50 gramas... Olha o que você viu. A Tatiana, desculpa te interromper. Eu tô fazendo o que é que tirei a vesícula. Não senti nada diferente. Nem tinha pensado nela. Tá vendo? Pois é. É bem comum. Bem comum. Perfeito. Pátia, então, olha só. Dentro dos 50 gramas de carne por dia, posso comer o que quiser? Mesmo uma banana, um pão... Explica essa questão também dos 50 gramas. Passou de 50 gramas, não é mais cetogênica? Ou depende da condição da pessoa? Depende das atividades dela? É. O que a gente tem como definição seria isso, né? Menos do que 50 gramas de carboidrato. Tem pessoas que, pra entrar, pra começar a cetose, pra entrar numa cetogênica, elas precisam diminuir um pouquinho mais. Mas a questão é a seguinte. É igual o Menor Health fala e o Viracenhor também falam. A gente tem que buscar o estado cetogênico, sem necessariamente ficar preocupado com a quantidade de corpos cetônicos ou não. Isso, no geral. Pra quem tá fazendo cetogênica terapêutica, é outra história. Então, você mira ali. Menos de 50 gramas de carboidrato por dia e é isso, né? Tem muita gente que faz low carb. A gente via isso nos grupos de Facebook. A Jojo tá aqui, por não me deixe mentir. Que, às vezes, o pessoal achava que ela tava usando low carb. Quando a gente ia colocar e ia fazer as condições de cetose, eu tava fazendo cetogênica pra frente, pra frente. Agora, essa questão, né? Posso comer o que eu quiser dentro desses 50 gramas? Teoricamente, não tem nenhum problema, não. Mas, assim, eu acho que precisa avaliar essa pergunta. Por quê? Comer pão é bom? Pão é uma coisa, assim, ultra refinada, altamente industrializado. Ele é feito pra você querer comer muito, né? Ele é feito pra ser palatável. E não é comida de verdade. Não é comida de verdade, tá? O que eu defendo é uma cetogênica, que a gente fala que é a cetogênica limpa, né? Que é uma cetogênica como comida de verdade. Ou uma low carb como comida de verdade. Quando ficar lá, barrinha disso, docinho daquilo. Faca na comida de verdade. Vai no simples. Ah, Paty, mas eu nunca vou poder comer mais um pão. E, gente, nunca mais não existe. É de novo. Nunca mais não é assim, né? As coisas, elas têm que ter flexibilidade, têm que ter mobilidade. Então, assim, quer começar? Vai lá pro comida de verdade. E vê como é que você vai ficar. Não fica preocupada, assim, com a N6, a N6, a N6, a N6, a N7. Primeiro positivo. Porque, na maioria das vezes, isso já funciona muito bem. E daí, a pessoa vai gradativamente, né? Pois é, a pessoa falou de banana, né? Banana ou pão. É uma diferença muito grande. Banana, gente, não tem rótulo. Não tem rótulo. Pão, tem. Perfeito. Eu não tinha diferença muito grande. Aí, eu posso comer banana, na low carb? Uai, dependendo da quantidade, não vejo problema, não. Justo. Então, o que você está dizendo é o seguinte. A pessoa vai começar a fazer uma dieta cetogênica. Procura fazer ela da melhor maneira possível ou perfeita. E veja como é que você vai se sair dentro desse contexto, né? Porque, às vezes, você já começa... Mas eu quero encaixar esse pãozinho aqui. Como é que vai ser esse pão aqui? Será que eu consigo encaixar? E, às vezes, você começa a fazer e, lá pelas tantas, você percebeu. Então, eu não estou nem sentindo falta do pão. Eu ganhei outras coisas. Eu estou podendo comer um pedaço de bacon com ovo. Que é uma delícia. Enfim. Exatamente. Pessoas, às vezes, não sentem... Ela acha... Eu já tive isso, tá? A pessoa senta na minha frente lá e fala assim. Você só não me tira o queijo. Não me tira o meu queijo. Brigando, assim, comigo. Aí, eu peço para a pessoa, assim, falar. Olha, eu não vou tirar, tá? Mas o que eu peço para você a partir de agora? Abra o seu coração para ver se o queijo é realmente tão essencial assim. Porque pode ter que ser o paladar múdio e você pode achar... E aconteceu. O pessoal achava que eu ia morrer quando eu comecei. Porque eu realmente estava preferindo comer carne e verduras e outras coisas. E lá vem o queijo lá. Total. Refrigerante. Refrigerante na minha vida era todos os dias. Coca-Cola, Sprite. E um dado momento que eu não me conseguia dizer que isso era uma porcaria. Hoje tem anos, literalmente anos, que eu não tomo nem um copinho. Então, antes de pessoa, já tem pessoas, Felipe, que não conseguem imaginar a vida sem refrigerante. Já chegam assim. Ai, você não vai... Tá bom. Se você precisar, opte pela gente da diet. Opte. Você precisa. Tenta antes uma água com gás, com limãozinho. Faz aquele meu drinkzinho lá com um pouquinho de sal. Que pode ser que já satisfaça essa vontade toda de poder ficar com alguma coisa palatável na boca. Porque, no final das contas, refrigerante tem muito sódio também. Às vezes, é mais falta de sódio do que qualquer outra coisa. Entendeu? Então, assim, tem recursos, né? A gente tem... Vamos trabalhar nisso, né? Perfeito. Pathy, tem uma pessoa aqui que está relatando dor de cabeça, fraqueza e até diarreias. Essa pessoa deve suspender a cetogênica. Quais são os efeitos colaterais e quanto tempo eles duram? Então, voltamos de novo naquela questão. Quando eu vejo uma pessoa assim, olha, eu suspendo? Estou com isso tudo. Ela está passando mal. Ela começou direto na cetogênica sem ter estudado nada, sem ter lido nada, sem ter pesquisado nada. Eu falo sobre isso lá nos meus histórios, quando eu falo sobre sal, emagrecimento. Eu bato muito no cetécnico. Para que começou direto na cetogênica? Por que não começou primeiro com comida de verdade? Porque as pessoas que começam com comida de verdade... Você conhece alguém que tem esses sintomas? Que vai migrar para cetogênica assim... Pá! Vai devagar! Pode ser que não sinta nada! Né? Então, a pessoa que está falando isso, a Filipe, ela ouviu assim... Cetogênica é bom. Vou fazer. E daí começou... Lógico que eu me senti muito, né? Ah, mas não, Tati, é porque eu preciso de cetogênica mesmo. Então, se eu preciso mesmo de cetogênica, deveria ter um acompanhamento médico. E se tivesse um acompanhamento médico, onde a pessoa precisa entrar em cetogênica gentilmente... Ela, o próprio médico, estaria falando com ela o que ela precisaria fazer ou não, né? Porque quem faz cetogênica precisa, assim, pensar em reposar o potássio, talvez o magnésio... E essas coisas precisam ser acompanhadas de pertinho, né? Então, eu diria que, assim... É comum? Não acho que é tão comum, assim... Se a pessoa começa gradativamente, não... Às vezes tem dor de cabeça, um pouco de moleza, alguma coisa assim... Que é um pouco de sal, água e tal... Você já... Pondo eletrólitos, ela já sai desse estado, né? Mas... Não me comece a um adjeto, assim, de cara, sem pesquisar, sem ler... E tem tanta informação boa, né? Tanta... É... E talvez seja isso, né? É o seguinte, ó... Vamos lá... Tem gente que, começando a cetogênica, com três dias, quatro dias, já se adapta. Principalmente se ela tá vindo já de uma comida de verdade e resolveu passar pra cetogênica. Não foi diminuindo devagarzinho os carboidratos. Passou pra cetogênica direto, né? Então, tá. Beleza. Três dias, quatro dias... Tem gente que pode demorar uns quinze dias pra não ter mais sintomas. Mas agora, cetoadaptação demora mais um tempo. É bom, mais um tempo. Perfeito. Legal. E rola uma abstinência, Pátio, quando você tirou a... Então, tem muita gente que sente. Muito mal humor, né? Com raiva. Tem muita gente que sente abstinência. É uma coisa pra se questionar se realmente qual que é o efeito no cérebro, né? Na questão da glicose do carboidrato. A gente sabe que açúcar vicia, né? Que ativa campos no cérebro de prazer extremo e é semelhante a uma droga. Isso a gente sabe. O cérebro vai buscar prazer e conforto sempre. E vai fazer associação. Tudo que você comer e te der prazer, ele vai registrar lá. Então, todas as vezes que você sentir qualquer coisa, ficar deprimido, passar uma raiva, ele vai pensar o quê? Naquilo que te deu prazer. É, Pátio. Perfeito. Pátio, tem como ganhar músculos fazendo a dieta cetogênica? Então! Pátio, tem como ganhar músculos. Você vai passar a bola pra mim? Olha, eu vou dizer que tem, né? E aquela coisa toda. Eu já vi umas postagens que eu gosto muito. Porque eu posto o cara lindo, forte, maravilhoso. Fala assim, sabe quanto de musculação que esse cara já fez na vida? Nada! Acontece. Acontece. Fala um pouco disso aí, fala. Então, sobre isso, provavelmente todo mundo conhece alguém que não faz musculação, não faz nada. Só levanta copos de cerveja e tem um bração e tem uma panturrilha. Tem as aberrações genéticas que são previstas nas curvas de distribuição estatística. Aquelas pessoas que ficam lá no limite da distribuição estatística e acontece. Sobre ganhar massa muscular fazendo dieta cetogênica, primeiro, pessoal, os músculos são proteínas. Eles são compostos de proteínas. São proteínas contrárias. Uma dieta cetogênica, ela é rica em proteína ou pelo menos tem um aporte mais que o suficiente proteico para que você, ao liberar a síntese proteica, fazendo um termo de musculação, você hipertrofia. Então, esse ponto absolutamente tranquilo, na verdade, é até favorável. Eu também acho. Há uma questão que é a questão da insulina. A insulina é um hormônio que ele é anabólico, duplamente anabólico. Dependendo do contexto, ele pode anabolizar o tecido adiposo ou pode anabolizar a massa amarga, certo, Tati? E aí, o que acontece? A proteína também tem um estímulo de... Quando você ingere proteínas, você também estimula a produção de insulina. Não picos de insulina, mas você tem uma produção de insulina, certo? Sim. E tem quem disse que precisa ficar tendo pico de insulina. Não precisa. Na verdade, não é positivo. Nem para a hipertrofia e muito menos para emagrecer. Vai falar isso de positivo para a hipertrofia, picos de insulina. É? É polêmico isso? Muito. Então, a dieta cetogênica, você está bem cercado de subsídios e substratos para hipertrofiar, inclusive lipídios. Os hormônios esteroides anabolizantes, eles precisam de gordura para serem fabricados. Então, dá para ganhar. Tem vários atletas que fazem dieta cetogênica aí, fisiculturistas naturais, que eles são conhecidos e estão aí exibindo um shape musculoso. Invejável. Invejável. Musculoso e com pouca gordura corporal. Sim. Não precisa ficar bucking, cutting, aquelas coisas todas. Não. Ficar fazendo milhares de labarias, nada disso, né? Não precisa de nada disso. É, eu já falei sobre isso. Essas coisas vão para atletas, para pessoas que não trabalham com saúde. Um fisiculturista profissional, que inclusive usa anabolizante, ele não vive uma vida saudável. Ele vive uma vida competitiva. É para ele competir. É para ele competir. Tudo o que ele faz é em prol da competição, não da saúde. Que não é a parada minha da parte. Pelo contrário. A gente trabalha com saúde. E com consequência de uma saúde excelente, uma estética bacana. Não é isso, Pat? Legal. Ou eu sou 100% a favor disso. E assim, eu não sei, né? Mas acho que a gente até já chegou a conversar sobre isso também, né, Felipe? Da questão de que não existe atleta saudável, né? Que as pessoas acham que é o... Atleta competitivo de alto nível, desconheço. Eu também. Sempre tem algum problema. Sempre tem algum problema. Eu também acho. Isso não é vida, né, menino? Não é vida. Tem gente que gosta e tem gente que é atleta por questão financeira. Porque o cara está ganhando dinheiro. Essa pessoa gosta, mas eu acho assim. Outro dia também eu estava comentando isso com você, né? Ai, fazer esteira. Não me põe numa esteira. Não me faça. Não faz esteira, né? E você entende essas coisas perfeitamente bem e sabe também que você é contraprodutivo. Mas tem alguém que gosta. Tem. Tem gente que gosta. Então vai fazer. Tem, com certeza. Com certeza. A gente não escute compaixões, né? É, é o que eu falo. Nem tudo na vida é composição corporal. Não é a mesma saúde articular. Entendeu? Tem prazer desenvolver em correr na rua. Eu desconheço. Mas tem o que a gente adora. Então vai em frente. Vai em frente. Pátia, quais são as frutas permitidas em uma dieta citogênica? Tem fruta proibida em uma dieta citogênica? É, então, né? De novo, a gente vai naquela questão que eu estava falando antes do tal do à vontade. Eu acho que a pessoa que pergunta isso, normalmente, ela pergunta porque ela quer comer uma grande quantidade, né? Então, assim, permitida pra quem? Pra quê? Que situação? Mais importante, quanto de fruta. Porque, assim, comer uma duas uvinhas não vai trazer diferença nenhuma, nem é. Que uva é por açúcar. Tô dando aqui o exemplo da uva, porque a uva é uma fruta por açúcar. Mas eu vou entender essa pergunta, tipo assim, então, vamos colocar no contexto. Quais são as frutas que têm menos quantidade de açúcares? Perfeito. Abacate, ele é campeão. Abacate e coca, eles são campeões, né? Aí tem limão, maracujá, morango. Todas as berries, que são as frutas silvestres, assim, né? Essas frutas cerejas, essas framboesas, essas frutas, assim. E ele não tem tanto também. Mas, assim, novamente, as campeãs são as que têm muita gordura. De abacate e coca. Então, dá pra comer a vontade? Se eu não tiver emagrecimento, não. E outra, de novo. Pra que comer até se entupir, né? Pra quê? Pra quê? Vamos lá. Ah, mas eu quero comer, sei lá, banana, né? Igual o... Tá. A banana vai tirar todos, 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 todos os seus carmobratos do dia? Vai. Mas eu amo banana e eu quero comer banana. Tá. Mas você acha que vai ser legal fazer isso todos os dias? Porque você vai estar ali consumindo todos os carboidratos só na banana? Você vai estar deixando de comer outras coisas que são extremamente saudáveis, né? Que não tem tanta fruta, que vai ter fibra, que vai ter minerais, etc. Então, assim. É bom pensar nisso, né? Vamos pensar nesse balanceamento. Pelo menos tem certos pacientes que chegam com uns alimentos pra pirraçar com a nutricionista, né? Eu vou pirraçar ela todo dia, eu vou comer isso aqui. Vamos ver se pode. Pô, comer banana todo santo dia. É porque, assim, né? Teve um dia que uma mãe me perguntou. Ah, meu filho ama, adora. O que ela falou? Banana. Foram frutas, assim, estré. Caqui, não sei. Mas eram frutas muito doces. Eu só falei. Seu filho ama e adora açúcar. Só tá disfarçadinho de fruta. Caqui maduro. Eu vou te falar uma coisa, viu? Acho que dois caqui é um pé ou um diabetes. É doce. Muito doce. É impressionante. E tem isso, né, Felipe? Porque, assim, eu falo pras pessoas que o paladar muda muito. Muito. É. Muito. Então, você vai começar a achar as coisas que você não achava doce. Começa a comer esse menor e fala, nossa, que doce. Tem um docinho mesmo, na verdade. Entendeu? É. Então, é bom prestar atenção nessa questão das frutas. E fruta, gente, né? Existe, hoje em dia, fruta de época? Não. Elas dão o ano inteiro, a maioria delas, né? Você consegue... Antigamente, a gente só comia fruta de época, né? É. Tinha essa disfarçadidade? Era tudo tão doce quanto é hoje? Goiaba. Outro dia, eu postei uma goiaba. Que eu achei um pé selvagem. Acho que foi no museu de Madison. Eu fui lá e cartei. Umas únicas duas que tinham sobrado, porque o bicho come, né? Não sobra. Não sobra. A gente compra com o bicho e tal. Quando o passarinho não come por fora, tem a marrinha dela. Tem a marrinha dela. Dessa manica, assim, ó. A gente tem dessa mãe. Você vai comprar uma goiaba hoje na feira, não é dessa mãe? É. Tranquilo. Eu mostrei. Duas que sobraram dessa manica e que titinha, que eu competi com bicho, com, né? Agora, assim, né? A gente, assim, comia goiaba com bicho, né? Quando na roça... Eu sou velha, né? Eu tive roça, essas coisas assim. Eu já tive isso, né? Você é de mim, né? Eu não sou de mim, né? Sou. Sou de BH. Sou de BH. Mas, então, assim... É pra comer... Será que é pra comer fruta, assim? Todo dia? Toda hora? Será? Não faz sentido, né? Evolutivamente, né? Biologicamente. Não faz sentido. É verdade. Vamos lá, pra próxima. Quem faz cetogênica tem que suplementar o ômega 3? Alguém tem que suplementar o ômega 3, Paty? Ajuda aí. Então. Ajuda. Uma alimentação que tem comida de verdade, ela tá rica em ômega 3, ponto. Isso aí, a gente... Mesmo em peixe, Paty? Então, carnes, elas têm quantidade de ômega 3. Mas, peixe deveria estar dentro de comida de verdade. Perfeito. E, assim, eu falo que Deus é tão perfeito que Ele colocou um dos peixes mais ricos em ômega 3 e cálcio. Super baratinho, super fácil, que é a sardinha. Sardinha é uma maravilha. Pode ser. Pode, pode. Sem problema nenhum. Sem quimiquismo, né? Sem essa coisa... Não, né, gente? Menos. É claro que você vai olhar uma sardinha legal, que não tem 800 mil, 420 temperos, etc. E tal. Procura uma sardinha boa, né? Eu sempre recomendo sardinha para os meus pacientes. Super niquem e ômega 3. Um lanche ótimo, você enfia na bolsa, leva pra qualquer lugar, né? Não tem como passar fome se você tem uns latinhos de sardinha. E não vai faltar ômega 3 no seu dieta. Agora, a questão de suplementar ou não, eu sempre acho que ela tem que ser feita por profissional da área de saúde. Precisa ser identificada essa necessidade. Eu não sei, assim, né? Mas eu tenho a impressão, pelas pessoas que chegam, não sei você também, né? Ainda mais nessa área, né? De educador físico. O povo adora o suplemento. Não, é demais. É demais. O dinheiro aí, eu falo a real, né? Jogado no ralo. Entra na academia, já vai pra lojinha de suplemento. Porra, não faz isso, não. Sério, não faz isso. Tu comer é tão bom, né? Eu acho. Também, eu também acho. Mas, né? Vamos comer carne, vamos comer peixe, vamos... Então, eu acho que não tem essa mínima necessidade, não. Se precisar, né? Faz isso junto de um profissional de saúde. Principalmente pela questão do ômega 3, que é muito fácil esse óleo se oxidar. Então, não pode ser qualquer marca também que você vai comprar. Se não, você vai estar tomando óleo rançoso. Perfeito. Não vai adiantar nada, né? Mas pode até fazer mais mal. É. A Jojo tá falando aqui, ó. Acha cara a carne, mas eu compro o EI. Brincadeira, né? É. Enfim. Vamos seguir. Pati, mas a dieta cetogênica, ela é rica em gordura. E o colesterol. O colesterol não vai subir? A minha vizinha morreu de colesterol. De colesterol? Como que o colesterol conseguiu bater nela no pote da morreza? Morreu de colesterol. Mas ficou mais de colesterol. É assim, pior que é assim. Não é? Eu tô aí, quando falo assim, ó, mas eu tenho colesterol. Fala aí, ainda bem. Opa, vamos fazer melhor. Vamos fazer melhor. Conta um pouquinho da história do colesterol pra gente. Por que que as pessoas acham que o colesterol é odiado na terra? Ah, porque teve um monte de estudo daquele abençoado lá, a dona Silquiz, né? Que enfiou na cabeça das pessoas que colesterol não topia tudo, fazia mal e dava até cardíaco. Enfim, aquelas coisas de tudo. Um monte de estudo que... Quer dizer, foi uma vontade muito mais, eu diria, política do que científica, né? De dizer que colesterol é isso ou aquilo. Mas não existe nada. É. Estudos horríveis. Horríveis, assim. Nada que controle. Nada que controle. Aliás, a pessoa que não tem o colesterol baixo é muito mais problemático, né? Meu colesterol total vive a 220. Eu posso passar um mês numa churrascaria ou posso ser vegetariano, a 220. Pai, mas é assim, porque 70, 80% do colesterol que o seu corpo faz, é ele que faz independente do que você tá comendo. É. E isso, qualquer livro de fisiologia. O que você fala, né? Então, assim, independente. Aliás, pode ser até que se você esteja comendo menos gordura e menos colesterol do que você precisa, o seu corpo vai fazer mais. Vai aumentar. Agora, qual que é o problema de ter colesterol alto? E outra, o que é que é colesterol alto? É, vale a pena fazer uma observação que os limites, que os exames de sangue mostram lá, quando você vai no SALE, pra quem é de Brasília e conhece bem do SALE, aí aparece lá assim, valor de referência. Esse valor de referência do colesterol, ele tem sido modificado com base em porra nenhuma, já há alguns anos. E esse valor de referência, ele não está certo pra seres humanos, não pode? Não tá. Não tá, porque vamos assim, né? Igual você tá falando que o senhor é 200. O meu também sempre fica acima de 200. Mas o meu HDL tá em torno de 80, 90. As situações, né? Como é então que vai ter um colesterol com menos de 100, 100 e pouco, se o meu HDL tá lá nas alturas? O que que eu falo pras pessoas? Faz o seguinte, entra lá no site da Associação Americana do Coração, vai na calculadora de risco cardíaco e coloca lá os seus dados, imprime resultado, leva pro seu cardiologista. E se você for colocar os seus dados lá, você vai ver que nem o LDL lá entra. É. Eu vou subir a nossa live pro YouTube depois e eu vou colocar o link dessa calculadora lá no YouTube. Coloca lá. Coloca lá. Porque assim, até a Associação Americana do Coração, ela já nem olha mais essa questão do LDL. É super conservadora com relação à injeção de gordura e algumas coisas relacionadas ao colesterol. Mas se você coloca lá, dificilmente vai dar... Não, e não tem. Não tem o LDL pra colocar. Não tem o campo do LDL pra você me mostrar. Sim. Então, assim, buai. Não é um risco, assim. E nós temos estudos de Framingham mostrando que as mulheres que têm colesterol... Principalmente as mulheres, depois de uma certa idade com o colesterol mais alto, menos risco cardíaco, menos morte. A JuJu tá lembrando que tem também no palio diário a calculadora traduzida. Traduzida pro português. Tem no palio diário. Perfeito. Vamos comer gordura. Nutra, né? Vamos arriscar ficar sem nossos hormônios índios? Porque todo hormônio... Todos os hormônios esteróis são feitos de colesterol. Nossas células todas usam colesterol. Tem no palio para a composição delas, né? Gente, não é por acaso que havia, que há na parede das cavernas, os seres humanos pintaram peixe, caça, javali. Não é por acaso. A gente nasceu pra comer isso. A gente evoluiu comendo isso, né, Pat? Eu não sei quem foi. Se foi o Ted Neymar, eu não sei qual foi que escreveu uma vez, assim, que meus antepassados não inventaram arco e frecha pra eu calçar alface. Boa. Perfeito. Perfeito. Não que não faça, eu não faça. Não é isso. Apesar de eu achar alface uma coisa meio inútil. Não, alface é o que vão falar, real. Alface é inútil. Come brócolis. Come brócolis. Couve. Ou roupla. Agora alface, não. Alface, né, meio... Se gosta, não tem problema. Vamos lá, Pat. Estamos quase aqui no final. Deixa eu ver aqui. Há relatos de diversos doentes cognitivos com dieta cetogênica. O pessoal fala que o cérebro voa quando você corta os carboidratos. O pessoal que faz cetogênica, ele tá aqui acompanhando. A gente pode até comentar. Todo mundo experimenta esses benefícios quando faz ou só são os abençoados aí que dão essa sorte? Não, eu... Isso é um biohack. É uma coisa que pela blog de espera fora você vê todo mundo falando que quando começa a fazer cetogênica, depois que se adapta, entra assim no nirvana. É uma coisa... É um estado que a pessoa nunca mais quer sair dele. Então, assim... Eu acho que é todo mundo até hoje que eu já... O pessoal fala? Comenta? O quê? Não, não se constrói. Os pacientes comentam? Direto. Legal. Direto. Direto. Todo mundo, todo mundo comenta. Então, assim... Eu acho... Poxa, eu acho que ninguém... Eu acho que eu nunca ouvi ninguém não falar isso. Tem umas pessoas que quando iniciam, assim... Até confundem a questão do ânimo, né? E tal. Fala assim... Estou com insônia. Ela fala... É insônia mesmo? É insônia mesmo? Por quê? O que é insônia? Insônia é você dorme mal, você atrasa o sonho. Não, eu acordo mais cedo, mas acordo disposto. Eu quero fazer coisas. Então, isso é insônia. Você acordou bem? Nossa. Né? Não é insônia. Não é insônia. E... Ah, eu custo pra dormir, mas você tá enrolando na cama, virando pra lá e pra cá. Não, eu tô lendo, eu tô arrumando a gaveta, eu vou arrumar casa pra você tá xí. Então... Isso não é insônia. Né? Isso é um nível de energia bom, ótimo. E isso realmente é uma coisa que a cetogênica... Eu não ainda vi pessoas dizendo que não aconteceu. Ainda não vi pessoas dizendo que não aconteceu. Numa cetogênica bem formulada, tá? Vou deixar isso claro. Vou deixar isso claro. E não que nem aquela pessoa lá, coitada, que eu tava comendo cheetos com doritos, margarina com pão integral e, né, como a gente fala, geleia, light e... E aí ela resolveu amanhã começar a cetogênica. Essa vai passar mal. Muito mal. O que eu falo é o segundo. Eu falo muito com a minha mulher. Pô, experimenta. Experimenta um low carb. Experimenta uma comida limpa. De repente evoluiu pra uma cetogênica por um mês na sua vida. Vamos ver. Assim, a zero mesmo. Faz isso. Corta açúcar, corta trigo. Vamos ver como é que você vai sentir, ver se a perda de certos prazeres imediatos vai valer a pena, né? Então, eu acho que tudo tem que ser medido. E, assim, tem umas coisas que eu sou, assim, mais chatinha. Por exemplo, amigo, essas coisas muito industrializadas, eu sempre tento colocar isso, assim, sabe, o mínimo possível, se a pessoa não consegue se adaptar sem. E faça esse discurso que você tá falando. Tenta. Me dá 30 dias. 30 dias. Né? 20 dias. Faz esse propósito aí com você, né? Porque, ó, a Jojo tá falando que o sono na cetogênica... Ai, meu Deus, não consigo ler. É mais profundo. É mais profundo. Geralmente dura menos. Isso. É verdade, Jojo. É. É verdade. Ele é bem mais profundo. A pessoa tem sonhos e tal. Mas, enfim. Não, a Jojo, o que ela fala, é o Ciente à Europa aqui, que é uma... A Jojo, a Jojo pede. Até eu batizei nessa vida. Amor da minha vida. Amo de paixão. E ela tem no Instagram também. É, mesmo. E do Ciente à Europa. Eu recomendo todo mundo seguir. Verdade. Eu também. Pátia, última pergunta. Pode comer de 3 em 3 horas mesmo, fazendo cetogênica? Tá vendo como volto de novo naquela questão? Da pessoa que quer comer muito, ela precisa daquilo. É uma relação difícil com a comida, né? Pessoa que ela tem problema com o peso, geralmente ela tem uma relação complicada com a comida. Então, assim... Por que que precisa? É fome? Se tá com fome de 3 em 3 horas, fome de 3 em 3 horas, não é normal. Não é normal. É... Poder... Tem que pode, né, Felipe? Mas vai ser saudável? Vai ser natural? Vai ser interessante? Eu pensei. Eu pensei que não vai ser natural. Você vai comer sem vontade. Vai acabar comendo sem vontade. Não sei se você com uma porção, é bem pequena, né? E justa a cetogênica, porque a cetogênica, principalmente, ela tem aquela característica de deixar a pessoa extremamente saciada. Só fica saciada, né? Então, a gente usa o bordão de cetogênica para as pessoas que têm essa dificuldade de abandonar uma alimentação que tá muito ruim. E para as pessoas que têm problemas com compulsão, com cravings, né? Com aqueles desejos malucos por comer e tal. Então, assim... O que eu acho que não é saudável é você ficar pensando em comida de 3 em 3 horas. Porque isso não é vida, né? Eu acho que, além disso, tem a questão da logística, né? Pô, você tá lá no seu trabalho, pintou uma reunião, ou você tá brincando com seu filho. Não, peraí, eu vou ter que comer aqui. Pô, sei lá. Nós estamos vivendo assim, né? Nossa, o metabolismo vai cair. Ai, eu vou ter... Ah, não, não. Isso aí não. Isso aí ainda rola essa conversa, ainda? Se não comece... Eu acredito que em 2020 a gente já tinha superado algumas coisas. Ainda rola a cetocidose. Pathy, chegamos ao final. Eu quero que você fale pro pessoal aí. Quem quiser ter uma consulta top com você, onde você atende, qual cidade no Brasil. Então, tô atendendo em São Paulo só. Tem agenda preciando ainda? Tem agenda pra 2020 ainda? Tem que ligar lá, mas tem. Tem. Tem, mas eu, obviamente, quem toma conta das agendas são secretários. Então, assim, eu não faço muita ideia, não. Mas eu tô atendendo junto com... Lá no Instituto Arte, junto com o doutor Souto e com o doutor Rodrigo Domeni, mais uma toma boa. Tá mal acompanhado, hein? Muito mal. E também na doutora Renata Zito, que é uma clínica, assim, fabulosa, deliciosa de trabalhar. A doutora Renata Zito é uma ginecologista, que é uma coisa, assim, que você quer pôr na bolsa e levá-la com você pra sempre. Sabe? É uma pessoa linda, fantástica. E tô atendendo lá também. Então, é na Vila Nova Conceição e ali perto do aeroporto. E os endereços e os telefones estão na minha bio, né? Clica lá aqui. No meu perfil do Instagram. Isso, no meu perfil do Instagram. E também se digitar no meu site, patiaires.com.br. Tem a página que tá em construção, mas que dá pra já clicar lá e mandar mensagem pra poder marcar consulta, essas coisas assim. Legal. Pathy, obrigado pela aula. Eu adorei. Eu te agradeço. Eu espero que você tenha gostado também. E agora eu vou fazer o contrário, mas vou marcar você lá no meu perfil. Que eu tenho certeza que os produtos não vão ser muito diferentes. É, mas eu vou lá. O maior prazer. Vou lá falar minhas bobagem que eu falo em espanha. Não, eu tenho... Porque, assim, pra quem não sabe, o Felipe, ele falou quanto dos meus treinos, né? Eu falo com ele que eu todos os dias, eu xin e agradeço ele. Você sabe por que você me xinga? Ainda bem que você me xinga. Porque a minha mãe tá online aqui, a Silvânia Tonhola, minha mãe. Você xinga a mim, não xinga ela não, né? Não, você. Mas eu adoro xingar. Adoro. Você sabe que eu gostei. Faz paz. Eu sei. E é muito bom. Muito bom treinar com... Treinar com você, né? Treinar com você. Muito bom. A gente tem uma relação próxima. Mesmo que online. Mesmo que online. Obrigadão. Beijo. Obrigado pra todo mundo. Obrigado. Gente, beijo pra vocês. Eu não consigo ler direito, mas muito obrigada. Agora eu tô vendo, ó. Gente, a gente é Europa aqui. Ai, meu amor de minha vida. Gente, segue a Jojo. Jojo pede. Se você quer saber de estudos também. Obrigada. Muito obrigada. Eu vou deixar live. Eu que agradeço. Eu vou deixar live 24 horas online aqui nos meus stories, tá, pessoal? Obrigadão. Um beijão. Valeu, pai. Obrigada. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.